Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no interior. Começo esse vídeo falando pra vocês que vocês vão notar que a minha voz não tá muito legal. A cara também não, tá? Eu passei um... Eu acho que deu da Páscoa, da Sexta-feira Santa, pra frente, começou a dar uma reação. Eu falei, ih, vou gripar. E aí sabe quando tu toma remédio pra não gripar? Tomei o remédio pra não gripar, tudo certo. Na Sexta tranquila, no sábado... Sábado tu não sente legal? No domingo... No domingo não, no domingo derrubou. Aí realmente eu gripei, deu piriri, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Não tô sendo médico, tá? Fiquei em casa, quietinha na minha. Na minha região aqui, não sei, mas eu acho que não tem foco de dengue, porque falam que a dengue é muita dor no corpo, né? A minha foi questão dor de cabeça, um pouquinho de catarro, coisa assim. Então eu realmente acho que foi uma gripe, porque essa mudança de tempo, né? De manhã, 30 graus. À noite, ó, agora, há uma meia hora atrás tinha sol. Mó trovada. Então eu acho que esse tempo que fez eu gripar um pouquinho, sabe? Mas enfim, passei sábado meia lesada, domingo muito lesada. Ontem. Ontem não, ontem eu me entreguei. Fiquei demais deitada, tomei um chazinho, não gosto de tomar chá, tomo chá só quando tô doente, pra ver se reage, entendeu? Aí hoje eu acordei já um pouquinho melhor, mas aquela sensação da cabeça estar leve, nem é dor de cabeça, mas é uma coisa assim, uma chatice. Tô assim, nariz tá escorrendo um pouquinho, um pouco de fraqueza, por quê? Porque aí a pessoa parar de comer direito, né? Tipo, ah, o feriadão ali com a mãe eu comi super bem. Sim, mas ontem, ontem eu não tava com vontade de comer. E aí faz o contrário, né? Para de comer, na verdade, que não deve. Então hoje tô me hidratando bastante, tô começando a reagir hoje, entendeu? Então o vídeo hoje vai ser algo mais light, porque eu tô um pouquinho fraca ainda, mas eu tô melhor, isso que é importante, né? E não é nada que, ah, tá piorando, se tivesse piorando, ó, porque eu iria no médico, né? Então bora acompanhar a rotina da Laíne mais um dia aqui no interior. Sabe quem que é a parceirinha da mamãe de peguicinha, de ficar estarrada aqui nesse sofá com a mamãe, cuidando da mamãe? É a Laila. Ela cuida da mamãe, pessoal. Olha aqui que fresco, adoram correm a carinha aqui, ó. É, ela cuida da mamãe, né, amor? Diz, pessoal, eu cuidei da minha mamãe. Hum? Os pinhos vão pro mato e eu fico com a minha mamãe cuidando da minha mamãe. Hã? Conta pro pessoal, quem que cuida da mamãe? É a Laila, né, pessoal? A Laila. A Lailinha da mãe. Hum? A vida real, como eu sempre trago pra vocês aqui, e nesse exato momento, acabou a luz. Ficamos sem luz, pessoal. É, período da manhã, eu precisava entregar uns documentos. Aí eu tenho meus documentos nessa caixa aqui, ó. Enfim, a mãe trouxe, o pai trouxe um pãozinho pra mim tomar um café. Isso daqui eu fiz um vídeo, e foi muito legal, sabe por quê? O vídeo que eu precisava fazer era pra outra rede social. Era um vídeo engraçado, né? Bota lá a casa da Laila e tu vai encontrar. E aí eu peguei esse meu esteto aqui. Gente, isso aqui é da época que eu fiz enfermagem. Pergunta se a única coisa, assim, que eu não dei, que eu não botei pra doação, foi esse esteto aqui. Porque foi uma das primeiras coisas que eu comprei, sabe? Ele nem calibra mais, ele teria que ser passada numa reforminha, sabe? Ó, tu pode colocar, tá vendo que ali, ó, ele tá inflando, mas aqui não muda, é porque tem que calibrar. Mas, fazendo o vídeo, eu lembrei, gente, vai fazer nove anos que eu me formei, vai fazer dez, quer dizer. Eu já tô formada há nove anos, esse ano vai fazer dez anos. Como o tempo voa, né? Meu Deus! Parece que foi ontem que eu tava fazendo o curso. Quando eu fiz o curso, foi porque eu era instrumentadora cirúrgica particular e, na época, os hospitais estavam barrando a minha entrada, né? Porque, na época, tinha que ter a carteirinha, enfim. Eu nem sei como que é hoje, tá? Nem vou falar porque eu não sei. E aí, eu nunca atuei como enfermeira em hospital, né? Eu fiz a parte ali do estágio e eu continuei sendo instrumentadora cirúrgica particular até o dia que eu falei, não, daqui pra frente eu vou seguir outra carreira, né? Eu fico fraca, tá vendo? Como eu falo, fica fraca. E aí, até eu largar a profissão, eu era instrumentadora cirúrgica. Então, perguntaram lá, tu atuou em hospital? Não, não atuei. Eu fiz policlínica, a gente fez UPA, mas dentro do estágio. Atuando mesmo? Não, nunca atuei. Tem coisas que eu tomei café com o pai e ficou tudo em cima da mesa, tá, gente? Eu não tirei absolutamente nada. Saí correndo porque do nada estava chovendo. Aí, eu também fiquei fraca porque eu estava estarrada ali no sofá. Hoje, tem copo, tem xícara, tudo no sofá, tá? Coloquei o varal aqui pra dentro pra tirar com calma a roupa porque estava um dia bonito. E do nada, agora parou de chover. Mas provavelmente... Ah, não, lá, ó. Tá vendo? Na montanha. Lá já é chuva, ó. Tá vindo bastante chuva. Confesso que pra fazer esse vlog hoje não foi fácil. Tá vendo que estava bastante coisa acumulada pra fazer esse pouquinho de coitira. A louça da máquina estava dando uma fraqueza. Aí, eu respirava, parava, continuava. Só coloquei a louça aqui na máquina porque essa questão de ficar bagunçada dá uma agonia, sabe? Aí, eu falei, não, vou respirando devagarzinho. Vou deixar essa cozinha mais organizada. Aí, isso também vai dar uma paz de espírito. Mas confesso que a vontade era só de ficar sentadinha no meu sofá e respirar um pouco. Coloquei uma série pra assistir. Isso também me ajudou a distrair um pouco. Aí, foi isso, gente. Botei a louça na máquina, deixei essa bancada livre. Parece que já dá outro ar pra casa, né? Tem muito bichinho aqui no chão. Aí, eu passei só a Ferrari mesmo pra tirar esses cabelos da lalha. Mas chegou uma novidade aqui em casa que vai ser bem útil. Depois, eu vou falar mais por que eu demorei tanto pra pegar um robô daquele dali. Porém, chegou. E aí, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo e falar, mostrar direitinho. Porque esse, eu confesso pra vocês que não tá sendo fácil me movimentar, não. E aí, eu vou trazer para vocês. E tá chegando no mato agora? Onde que o senhor tava? A Tiquinha já tá em casa, né, Tiquinha? Hein, grandão? Vamos pegar uma raçãozinha, Tia Laine? Tia Laine, dá uma comida pra eles? E Tiquinha já chegou. Agora, falta só mais um. Falta só mais um, né, Tia Laine? Hã? Tão lindo. Olha ali, tá vendo? Ele senta em cima da patinha dele. Diz que é o Gandão da Tia Laine. É, e a Tiquinha é ciumento da Tia Laine. É, o Gandão, gente. Isso aqui é a cara do pai dele. O pai dele ficou com a gente dos... Não, 13 ou 14 anos, não lembro. É, Tiquinha. Diz a Tiquinha, pessoal, é a mãezinha deles. Mas ele é a cara do pai dele. Ficou com a gente mó tempão, negão. O nenenzinho é muito parecido com a Tiquinha, né? Mas o pintado, o pintado é a cara do pai dele. Né, pintado? Olha pra Tia Laine. Diz o pessoal, eu também apronto todas. É, eu que apronto todas no mato, né, Tiquinha? É, meu amor. Minha Tiquinha, gente, ó, ela tá ficando veinha. Tá ficando toda cabelo branco. A Tia Laine também tá com cabelo branco, sabia, Tiquinha? É, e ela tá ficando ceguinha também. Ela tá ficando ceguinha. Vira e mexe ela com a cabeça na parede. Vou ver alguma coisa. Ela é magrinha assim, gente, de natureza. Ela nunca engorda muito, não. Vou ver alguma coisa pra questão da... Ela tá ficando meio ceguinha, sabe? Enfim, né, meu pintado? E cadê o teu irmão? Nesse momento, tava chovendo e tinha sol. No vídeo não dá pra notar. Mas tá tão bonito ver a chuva com o sol depois de abrir um arco-íris bem bonito. Ai, gente, eu vou contar pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque pra dar aquela organizada ali na cozinha, já bateu fraqueza. O pai acabou de sair daqui também, né? Tomou um café comigo. Passou pra ver se tá tudo bem. E tá tudo certo. Eu acho que só fraqueza de gripe, sabe? Agora sabe o que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Preparar um chá que eu não gosto de tomar chá. Eu só tomo chá se eu estou doente. E eu não tô doente. Tô gripada, entendeu? Dá de ver que é nariz, nariz, chatinho. Tô tomando remédio já. Mas eu vou me estarrar no meu sofá. Porque eu tô naquela fase pedífica. Só ficar quietinha, sabe? Aí, pai, mãe, tá grito que fosse pra lá ficar com eles. Eu falei, não, deixa em casa quietinha. Provavelmente daqui a pouco o Andrei tá aqui também, né? Mas sabe quando tu só quer teu sofazinho? Então, gente, no vídeo de hoje não teve muita coisa, não. Porque gripei. Mas no próximo, quem sabe quinta-feira eu já tô ótima. Sabe não? Certeza, né? Hoje é terça-feira. Até quinta-feira deve chegar um aparelho, um equipamento pra gente testar juntas, tá? Um beijo. Obrigada. Eu só vou postar esse vídeo mesmo porque eu sei que vocês ficam esperando o vídeo de terça, quinta e domingo. Então, por respeito a vocês, eu tô postando esse vídeo. Mas eu sei que ele não tem... Hoje não agregou em quase nada, né? Porque eu não fiz quase... Não fiz nada, na verdade. Só deixa organizada na cozinha porque a sensação é que quando a casa tá organizadinha, parece que o humor fica melhor mesmo, né? Então, gente, ó. Um beijo. Obrigada por estar aqui comigo. Vou ler vocês nos comentários, como sempre. E quinta-feira a gente vai fazer muitas coisas juntas, com certeza. Um beijo e até quinta, gente.